Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou te revelar, vou te mostrar o que você precisa fazer. Sério mesmo, vou te mostrar o passo a passo que você precisa fazer pra você lançar seu próprio produto. Olha só, olha só, né? Todo mundo que fala isso não, tá? Vou te mostrar o passo a passo como que você vai fazer e você não precisa depender da filiado. Claro, é óbvio que você vai querer afiliado, porque mais afiliado, mais tráfego pra teu site, ou seja, mais tráfego, mais venda. A coisa mais importante no marketing digital é aprender a gerar tráfego. Muita gente não se preocupa em aprender a gerar tráfego, tá? Ou seja, ele se preocupa. O que é que eu tô aprendendo? Se preocupa. E sobe e subir, e sobe vídeo, e sobe vídeo. Ele não aprende uma otimização de vídeo, ele não aprende nada. Ou seja, ele simplesmente vê o que a pessoa tá fazendo ali, às vezes até copia uma coisa de uma e de outra, só que não tem resultado. Ou seja, cara, você tem que aprender, você tem que aprender a fazer com que a pessoa clique, faz um clique chamativo e tudo mais. Mas se não vem o caso, esse não é o termo do vídeo. Tem um do vídeo, velho. Como divulgar seu produto PLR? Mas se você ainda não tem produto, não tem problema, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um site que é top, o site é top mesmo, tá? O site é top da Galaxia, onde você vai encontrar uma porrada de produtos pra você já começar a revender. Exatamente. Aqui na descrição desse vídeo, se você não tem nenhum produto, que você quer ter seu produto, inclusive, já vem algumas páginas de venda pra você lapidar. Olha só aqui mão na roda, tá? Até a página de venda pronta. Ou seja, vou te mostrar depois pra você ver, tá? Ou seja, você pode lançar o seu produto até o final de semana. Isso já pensou em você lançar o seu produto até o final de semana. Tá? Produtos PLR, que são produtos que já vem com direito e revenda, que você vai fazer o quê? Não é ótimo, dá uma capa, tanto é outra coisa também. Cara, tudo aqui, esse canal aqui, se você quer de fato crescer na internet, quer crescer, quer ganhar dinheiro na internet, me segue aqui, tá? Se inscreve aí no canal, depois dá um joinha, tá? Tá lançado o desafio. Eu tenho desafio aqui em se inscrever no canal, tá? Eu quero ver se você vai se inscrever mesmo, tá? Que eu vou saber depois se você escreveu, não. Mentira, não tem como saber, tá? Mas beleza, vamos lá então. O que é que a gente vai fazer, tá? O que é que eu preciso fazer pra tá divulgando meu produto PLR? Meu PLR. Primeiramente, você precisa ter um produto, concorda? Você precisa, primeiramente, ter um produto. E eu mesmo tenho mais de 20 produtos, tá? Produtos de alguns produtos de emagrecimento, produtos de relacionamento e daí por diante. De bolo no poste, tá? Então, eu vou entrar aqui na estatística do meu site. Vou entrar aqui pra você ver, ó. Produto de bolo no poste, tá? Vou abrir aqui pra você ver. Fácil e venda bolo caseiro. Olha só, tô abrindo aqui alguns produtos. Tá ok. E vou, por enquanto, assistir aqui, só pra você ver que de fato tem, tá? Aqui, bolo no poste, tá? Olha só. Esse produto aqui é meu. Tá? Você pode ver que tá dentro do meu site aqui. Tá vendo? Só aqui na estatística do meu site. Esse produto do bolo no poste, tá? Outro produto aqui é de bolo caseiro. Vou botar também relacionado. Só que no caso é bolo caseiro e bolo no poste, tá? Isso é um dos produtos. Só que tem muito mais produto. Cadê que tem mais aqui? Vamos pegar aqui, ó. Pra você ver. Deixa eu ver. Cadê? 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 Vamos abrir mais aqui. Cadê? Vamos ver se eu consigo abrir. Aqui, resumo. Tá? Vamos abrir aqui pra você ver os outros produtos que eu tenho, que é meu. Tá? Pra você ver, tá? Produtos que eu vou criar PLR e tudo mais, tá? É, vamos pegar aqui, ó. De casamento, dieta low carb, sabonete artesanal. É, Tik Tok. Olha só. Olha só pra você ver, tá? Deixa eu só dar um pause se o vídeo vai rodar aqui. Já tá pausado já. Olha só. De casamento. Esse produto aqui é meu. Esse produto de dieta low carb aqui é meu. Então, o produto de emagrecimento é meu. Esse produto aqui tá aqui. E qual que é um desse produto aqui pode ser seu? Isso mesmo que você ouviu. Qual que é um desse produto aqui pode ser seu? Só você me procurar através do WhatsApp. Onde o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E eu te ajudo a você lançar a subir esse produto, tá? A gente tem parceiros também que vai te ajudar, tá? Beleza. Então, você pode ver aqui, ó. Olha mais um produto aqui de Tik Tok. Imagina você gravar vídeo sobre Tik Tok, tá? Como ganhar direito pro Tik Tok. Fazer vídeo e voltar pro sistema. E você indica um produto desse, tá? Esse cara aqui, esse produto aqui, é outra empresa que vende, tá? Eu não tenho direito de revenda desse produto, tá? Mas eu posso estar indicando também onde você comprar esse produto, beleza? Vamos lá, então, sem muita enrolação, como divulgar. Vamos dar um exemplo aqui de bolo no pote. Pensa comigo, tá? Eu tenho um produto de bolo no pote e quer estar divulgando esse produto. Com que material você tá aí, você poderia estar divulgando esse produto de bolo no pote? Vou te dar duas fontes hoje, tá? Vou te dar duas fontes, que eu quero mais utilizar, tá? Eu vou falar do Instagram, porque o Instagram aí não tem um conteúdo do Instagram. Instagram voltado a esse produto, tá? Mas eu sei, eu vou te mostrar duas fontes aqui que gera toneladas de tráfego pro seu produto. Isso mesmo que você viu. Mas não quer dizer que vai gerar muito tráfego. Se você fizer um vídeo dois por dia, você tem que fazer por mês, tá? Ou por semana. Você tem que se dedicar no mínimo um vídeo por dia. Isso mesmo que você ouviu? Um vídeo por dia, beleza? A segunda parte, o segundo site seria isso no YouTube, tá? A segunda parte seria o quê? É você fazer uma conta no Pinterest. Vou estar criando uma pasta junto com você. Vou te mostrar como você ia divulgar esse produto. E, de fato, eu recebo tráfego de Pinterest e faço venda. Vendi meu produto de bolo no pote. Todas vezes que eu faço de bolo de venda de bolo no pote, ele vem do Pinterest, tá? Então, vamos lá, então. Vou pegar aqui agora. Vou começar aqui no YouTube como é divulgar um produto. Suponho que eu tenho um produto de dinheiro de bolo no pote. Tá, vamos pegar aqui bolo no pote. Cadê? Bolo no pote. Cadê bolo no pote? E vamos procurar ele aqui, ó. Cadê? Vamos pegar ele aqui. Bolo no pote lucrativo. Beleza? Primeira parte, como eu vou estar divulgando esse produto? Olha só, o que é que você vai fazer? Você vai criar um canal de culinária. Isso mesmo que você ouviu. Especial de doce, tá? Comprou um canal que vai falar de doces. Você pode tirar um, tem um exemplo, tudo sobre bolo no pote. As melhores receitas de bolo no pote. O canal desse nesse gênero é assim. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na pesquisa de YouTube, presta a mente, o que eu tô fazendo. E da forma que eu ensino, não fica dúvida nenhuma, tá? Por isso, é caso, fica a dúvida, porque você não prestou atenção, tá? Então, bota novamente, devagar o vídeo e assiste com calma. Eu já tenho meu produto bolo no pote, já subiu na monetize, tá? Já tá tudo bonitinho lá. Aqui no meu canal, eu tenho, eu mostro aqui nesse canal, algum lugar aqui do vídeo. Não sei onde é que tá, mas procura aqui no meu canal que você vai encontrar vídeo que fala como cadastrar o produto, beleza? Você vem aqui na sua pesquisa, na pesquisa do YouTube, coloca aí, um exemplo, é receitas. Deixa eu guardir aqui. Receita de Bolo no Pote, beleza? Olha só, você vai fazer a pesquisa e vai esperar. Você não vai baixar nenhum vídeo desse aqui, não. Agora, tá? Preste atenção. O que você vai fazer aqui agora? Depois disso aqui, você vai ver nessa função aqui, filtro, tá? Ele tá em inglês, mas filtro. Aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. Você vai clicar aqui. Ele vai abrir uma nova tabela aqui de menus. Depois, se você lembra, o que você vai fazer? Você vai ver aqui em Creative Commons, tá? Presta atenção, Creative Commons. O que é que é? O que é? O que é? Creative Commons. Ou seja, é um tipo de permissão que o YouTube, tá? É legal no YouTube. O YouTube junto com o criador deste conteúdo. Um exemplo aqui. Essa mulher aqui, ó. Você pode ver um vídeo, tá? Que tem um ano atrás, 23 mil visualizações. Olha só. Então, ele fez muita venda aqui, tá? E é um produto de outra pessoa. É um vídeo de outra pessoa. É um vídeo de terceiro. Então, essa pessoa aqui, que é o criador desse conteúdo, junto com o YouTube, tem as permissões onde ela permite que seja reutilizado por outras pessoas esse vídeo. Então, tudo legalizado. Se você fizer uma otimização, ou seja, uma otimização de SEO legal, uma miniatura legal que chama a atenção. Que não adianta. Você pode ser fera em SEO. Pode ser fera em otimização. Mas se você não fizer uma miniatura que chama a atenção, imagina. Aqui, tá? Olha só. Você tem ideia. O que é você fazer uma otimização? E o que é que você tá posicionado e não receber clique? Imagina que você tá bem posicionado e não receber clique. Já o seu vídeo terceiro, que você pode ver que não tá na primeira dobra ali da tela. E não só tá vendo três vídeos. O que é que acontece? Então, se você não fizer uma otimização legal, você não vai ficar... O terceiro vídeo vai receber mais clique que o seu. Aí é que entra a hora de você fazer uma miniatura que, de fato, chame a atenção. Tá? Que chama a atenção. Tá? E com isso você faz o quê? Você é... Não siga a gente tem mais relação. Você tem ideia do que eu tô falando? Você vai tá a olhar aqui. Essa mulher aqui. Essa mulher que eu observo, essa mulher aqui, tá? Essa mulher é famosa pra caramba. Tem custo bolo de vários custos de culinária. E ela é muito top, tá? Preste a minha atenção. Se você olhar pra analisar essa imagem, a última imagem aqui, que é um... Um bolo, um potezinho com bolo. Ela tem um brigadeiro aqui. Brigadeiro é comum, tá? Esse brigadeiro aqui é comum. Quem não conhece o brigadeiro, tá? E como você pode ver, a segunda imagem, de cima pra baixo, tá? Que tem a foto da mulher, também é comum alguém tá pegando farinha de trigo, peneirando. Então, isso não gera clique o suficiente. Mas se você olhar pra analisar a primeira imagem, tem uma mistura ali meio esquisita, tá? Dá pra dar a impressão até que é um ovo, mas... Só que não existe ovo com a gema vermelha, né? Mas dá a impressão que bagunça ele tá aquela ali. Só que aquele tipo de bagunça ali, ele já pode gerar mais mais clique. Porque o que é aquilo dali? Aquele negócio branco é o quê? Aquilo vermelho é o quê, tá? Entender a percepção da coisa, ou seja, quando uma coisa é muito comum, ela entra no cotidiano. Então, eu já sei o quê, eu já sei o quê é brigadeiro. Então, eu não vou fazer o bolo de brigadeiro. Mas quando você olha pra imagem daquela ali, que é aquela imagem, ela tá representando algo diferente, algo que me deixou curioso, ele vai gerar aqui um clique. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, não adianta você entender de otimização, se você não entender da miniatura. Como gerar uma imagem e um título que, de fato, vai fazer alguém clicar, beleza? Mas só pra reformular, a gente vai parar aqui, né? Da parte explicativa de miniatura. Pode ser que eu faça uma aula sobre isso aí. Então, se vocês quiserem, deixa um comentário aqui embaixo. Eu faço aula sobre isso aí, querendo junto uma miniatura, beleza? Mas, beleza. Vamos começar novamente a pesquisa. Vou ser digita receita de bolo no post. Eu ia criar um produto no canal de bolo no post. Voltar pro meu produto. Gente, você tem ideia do que eu tô falando pra vocês? Eu poderia muito bem estar cobrando isso dentro de um treinamento. Quem sabe se não transforma o posto do treinamento? Eu poderia criar muito bem esse treinamento e vender pras pessoas. Mas, não, tô entregando conteúdo que, de fato, se você fizer, você vai vender. Você entendeu o que eu tô falando? Se você fizer, você vai vender. Agora, vai de você se dedicar onde você quer chegar e quanto você quer ganhar. E você acreditar, se você não acreditar numa lugar nenhum. Se você não acreditar em você mesmo, você não vai a lugar nenhum. Beleza? Vamos colocar aqui. Receita de bolo no post. Eu faço a pesquisa. Ele vai carregar aqui novamente a mesma tela. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em filtro. Depois que eu clicar em filtro, eu vou vir em Criative Commons. Aí volta pra aquele conceito que a gente tava. Ou seja, todos os vídeos que estão agora nessa linha aqui, eu tenho permissão e autorização pra baixar. Só que, por garantia, tem pessoas que são leigas, criadores de conteúdo, ou seja, criadores de canais. Pessoas que fazem esse vídeo pro YouTube. Que na hora que vai subir esse vídeo pro YouTube, ele não sabe o que é padrão do YouTube ou criativo como padrão do YouTube. Ou seja, você não tá dando permissão pra que ninguém reutilize o seu conteúdo, tá? E às vezes ele deixa ela como padrão, deixa como criativo como os crianças não sabem, tá? Pra você entender como é que funciona, é só você fazer o quê? Você vai clicar aqui no vídeo, tá? Vamos pegar aqui esse vídeo aqui. Vamos pegar um vídeo aqui dessa mulher aqui, tá? Vou clicar aqui no vídeo pra você ver, tá? Vou clicar no vídeo. Depois que você fizer esse vídeo, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Sinal de Mais. E vai observar essa observação aqui, tá? É isso que você tem que observar. Essa observação. Licença de atribuação criativa como isso, tá? Ou seja, a reutilização desse vídeo é permitida. O que é que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou baixar esse conteúdo. Isso mesmo, você ouviu. Eu vou baixar esse conteúdo. E como é que eu faço pra baixar? Tem várias formas pra baixar. Você pode procurar. Um exemplo, o que eu costumo utilizar, é bastante esse aqui, ó. Eu clico aqui no E, tá aqui no E, no finalzinho do YouTube, tá? Antes do ponto com. Ele apago o E, apago o B e o U. Aí fica em Ult, tá? E Ult.com. E aperto Enter. Quando eu aperto o Enter, ele vai redirecionar pra uma nova tela. Tá ok? Pra uma nova tela. E vou fazer aqui agora. Vou clicar aqui agora em MP4. Depois desse procedimento, eu clico aqui em formato, é... Formatar a mudança para MP4. MP4, esse procedimento, ele vai baixar pra minha tela, tá? Vamos ver aqui. Deixa ele baixar aqui. Vou baixar pro meu computador, na verdade. Vou salvar aqui no meu computador. Beleza. Salvou. Olha só, tá baixando. O vídeo tá baixando já. Posso até voltar ao vídeo aqui, se eu quiser, que o vídeo já tá baixando. Então, basicamente, seria isso. Essa seria a primeira forma de você estar divulgando. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora. Olha só. Hoje é o quê? Hoje é quinta-feira. Então, eu vou estar gravando uma série de vídeos sobre produtos PLR até domingo. Então, todo dia, um dia ou dois. E eu vou te ensinar também como você vai criar uma loja pra você revender esses produtos PLR. É isso mesmo. Você tanto pode ser um produtor de conteúdo na Hotmart, Monetize e E2, onde afiliados vão vender pra você. Ou você pode começar a revender. Presta atenção. Você vai começar a revender produtos PLR. José, onde que eu consigo esse produto? Onde você vai conseguir uma gama de produtos, mas monto o produto mesmo? O link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Página de venda, produtos, plugin, material pra cama, material pra Pinterest, pra Pinterest não, pra Instagram. Vai estar tudo aqui no link na descrição desse vídeo. Você vai ver aqui, tá? Vai estar chamada assim. Acesse aqui a loja de PLR. Mais ou menos esse tema. Esse é o primeiro link. Primeiro link na descrição desse vídeo, tá? Se você também quer estar na férias no YouTube, tem um treinamento também no YouTube. Imagina você com uma gama de PLR pra vender e mais um treinamento de YouTube no passo a passo. Como você pode trabalhar várias formas, várias ferramentas e com isso você crescer na internet, tá? Gente, só seguir o passo que eu faço, que eu faço, que eu faço, que eu faço, que eu faço. Fazendo que não tem erro, tá? Deixa eu baixar o vídeo aqui. Enquanto o vídeo baixa aqui, deixa ele baixar, tá? Deixa eu fechar aqui que depois vai baixar. Deixa eu ver se ele vai cancelar. Não vou dar um pausa aqui enquanto esse vídeo baixa pra gente continuar com a hora, tá? Beleza, pessoal? O vídeo aqui já baixou, tá? Então, basicamente, é isso. Você criar um canal, encontrar vídeos relacionados ao seu tema. No nosso caso aqui, eu usei o tema de culinária, voltado pra bolo no pós, porque eu já tenho um produto de bolo no pós. E com isso eu faço aqui, eu começo a gerar tráfego, tá? Pra você ter ideia que, de fato, gera tráfego, tá? Eu vou te colocar aqui, ó, vou vir aqui na parte desse produto aqui, cadê? Vou vir aqui nos últimos, vou colocar aqui nos últimos 30 dias, tá? É, eu vou colocar aqui trimestral, você vê a quantidade de tráfego que tem em cada produto, tá? Deixa eu só atualizar ali. Isso de tipo internet, de YouTube, ou seja, eu mesmo gera o meu próprio tráfego, tá? Então, você pode ver aqui, ó, esse bolo caseiro aqui, mais de mil visitas, tá? Cadê? Deu aqui de 400 e pouco, daí por diante, tá? Você pode ver que, realmente, de fato, dá pra gerar tráfego utilizando essas plataformas, beleza? Então, vou botar aqui agora, é, outra forma de você vender seu produto, seriam no Pinterest. Aquele que hoje, uma das fontes de tráfego, é bem quente mesmo, tá? Pra você ter ideia, posiciona muito bem, muito bem no Google, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui, é, você tem ideia do que eu tô falando. Vou abrir aqui uma guia nona. Vou colocar aqui, receita de bolo. Vou colocar bolo no post, tá? Bolo no post. Vamos ver se a gente consegue algum conteúdo na primeira página venda do Pinterest. Então, até aqui, claro, como sempre, o site é tudo gostoso. Depois vem o YouTube. Olha a importância de fazer uma otimização legal, tá? O YouTube na primeira página, então, é, vídeos. E, né, ele sugere primeiro aqui os conteúdos, depois vídeo. Olha só, se você tiver bem posicionado, imagina a quantidade de tráfego que você consegue receber do YouTube, do Google, para o seu YouTube, tá? Depois a gente vem aqui, ó, alguns sites aqui, mas a gente tem Pinterest, tá? Essa aqui, Pinterest aqui, tá vendo? Ou seja, você faz um trabalho legal, vou ter a abrir aqui pra você ver esse Pinterest aqui. Tá ok? E com isso, olha só. Olha só. 638 mil seguidores, bolo no post. Gente, 638 mil seguidores. Que, basicamente, o que você precisa fazer? Criar uma conta no Pinterest e postar esse tipo de imagem aqui. José, eu não consigo fazer esse tipo de imagem, gente. É muito fácil. Vou te mostrar na prática aqui, como é que você vai fazer isso aqui, tá? Agora eu vou abrir uma conta minha do Pinterest aqui. Uma conta que eu tenho de um outro produto, que é produto de emagrecimento. Vou vir aqui pra você ver. Interest, tá? Vamos aqui pra você ver. Gente, não ganha dinheiro na internet quem não quer. Se você não quer, se você quer brincar de trabalhar com a internet, você não vai ganhar dinheiro. Se você quer brincar, olha o que eu falei. Se você quer brincar, se você quer brincar de internet, não vai. Então, leva a coisa a sério e faz o que tem que ser feito. Esse meu Pinterest aqui, eu tenho mais ou menos 90 dias, tá? Que eu tenho esse Pinterest aqui. Criatividade nativa, você tá? Um conteúdo que fala mais voltado pra o mundo fit, né? Vai pra emagrecimento. Como você pode ver, eu tenho nesse 90 dias, um cai 600 de seguidores, tá? Imagem, olha só, um cai 600 de seguidores. Um perfil que tem um pouco mais na metagia. E eu só preciso publicar aqui 5p por dia, tá? Essa é o que eu faço. Publico o vídeo, vou te mostrar na prática, na prática, tá? Até meu canal aqui já falei como é que faz isso aí. Imagem de 2 milhões de IP de view. Se eu vim aqui agora no analítico, vou clicar no anual, na visão geral aqui do analítico. Pra você ver como é. Se você não tem um interesse em tapete de dinheiro, vou colocar aqui nos últimos 30 dias. Você pode ver aqui no meu analítico, tá? Do meu analítico, nos últimos 30 dias, 1.950.000 impressões do meu spin, tá? Público engajado, tem que estar 1.6,1.260 milhão, tá? É engajamento, 117.000, público engajado, pessoas que interagem no meu pin com o meu produto, ou seja, meu interesse, 77.000 e daí por diante, tá? E com isso eu consigo. Olha a quantidade de clique que tem no pin. Vou clicar aqui agora, mudar aqui de clique no pin, pra você ver. Clique no pin. Olha a quantidade de clique que eu tive no pin nesse meu tempo, tá? Em 30 dias, 98.000 cliques no pin. Gente, 98.000, quase 99. 98.582 cliques no pin. Gente, o que você tá fazendo que você não criou o seu Pinterest ainda? Por que o que você tá fazendo que não criou o seu tráfego ainda? Eu faço venda num blog meu de Pinterest. Você tem ideia do que eu faço venda? Cara, então faz o que tem que ser feito. Faz o dever de casa. Você quer ganhar uma renda na internet, não vai brincar na internet. Vai fazer o que tem que ser feito. Beleza, já tô enrolando um monte. Como é que eu vou criar? Pra fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai vir no Canva. Você vai vir no Canva. Só que pra isso aí, você precisava mandar a sua parte de venda, tá? Vamos pegar aqui agora. Deixa eu ver qual que tá vinculado aqui. Como meu site ainda não tá vinculado aqui, não vai dar pra me vincular, tá? Mas dá pra me colocar um vídeo do YouTube. Em caso eu queira, eu posso também mandar a trava pro vídeo do YouTube ou mandar a direita pra parte de venda. Vou colocar aqui agora Canva. Vou colocar aqui Canva. Vou entrar aqui no Canva. Fazer aqui uma imagem pra você ver, tá? Você pode pegar, pode pegar até imagem. Se você paga o Canva, você tem a imagem lá, cara. Isso também tem forma gratuita também, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui pro Pinterest. Pin para o Pinterest. Você vem aqui na pesquisa, coloca pin para o Pinterest. Coloca pin, tá? O tamanho é R$1.500 por R$1.500. Então, também não tem erro a proporção dele, tá? R$1.000 por R$1.500. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Se não parou, tá tudo ok. Então, vamos lá então. O que é que eu preciso? Deixa eu carregar aqui. Vou pegar aqui já. Vou escolher aqui. Posso escolher algum padrão aqui, tá? Se isso aqui tem vídeo pro Pinterest, tá? Vamos pegar esse daqui. Vamos pra onde? Vamos pegar. Deixa eu achar um legal aqui, tá? Vamos pegar esse aqui. Achei esse aqui legal, tá? Beleza. Agora eu preciso da imagem. Vou vir aqui em fotos. Você pode pegar a imagem gratuita também. Colocar você tem aqui bolo no pote. Vamos ver se tem bolo no pote aqui. Bolo no pote. Se tem alguma coisa de bolo no pote. Show de bola, tem. O que é que eu vou fazer? Vou pegar, vou soltar essa imagem aqui dentro. Vai comer bolo no pote. Essa aqui não vai dar. Preciso de bolo no pote. Cadê esse bolo no pote? Tá? Vamos pegar essa daqui. Vamos jogar essa imagem aqui. Olha só. Posso colocar aqui, é... Receitas de... Bolo no pote. Olha só. Olha se é difícil de fazer esse trabalho, tá? Olha só. Eu posso colocar aqui... É... 20... 20... Receitas... De... Bolo... Bolo no pote. Beleza? Isso aqui eu vou apagar. Vou remover. Gente, vê se é difícil fazer isso aqui. Eu gosto de estar aqui. Vou pegar aqui agora. Vou colocar aqui um elemento. Deixei aqui nesse meio aqui. Vou pegar aqui um elemento. Vamos pegar aqui esse elemento dessa cor aqui. Vou pegar um design legal, né? Isso aqui. Vou pegar esse aqui que eu achei legal e ele vou... Porque já vai dar a personalizar também já, né? Já vai ficar legal. Vamos pegar aqui. Se não ficar legal, cadê? Vamos deixar aqui que ele não atrapalhe o negócio, né? Beleza? Não gostei dele porque não dá pra me deixar uma cor. Então eu vou tirar ele. Vou colocar outro, tá? Então... Vamos ajustar ele aqui embaixo. Vou deixar uma cor que chama a atenção. Vamos testar algumas cores que chamam a atenção. Pra pessoa que clicar no pin. Ter a nossa imagem, né? E vamos testar aqui algumas cores que chamam a atenção. Vamos ver aqui. Esse verde chamou a atenção. Esse aqui também gostei. Esse aqui. E vou colocar aqui um texto preto, tá? Vamos lá então. Vou pegar aqui agora um texto. Vamos pegar aqui um texto. Colocar um texto. É... Clique no pin. Gente, vamos lá então. Deixa eu deixar tudo maiúsculo, tá? Beleza. Vamos pegar aqui. Vou me encaixar ele aqui. Vamos ajustar o tamanho pra que ele fique na proporção legal. Beleza. Show de bola. Olha como é que ficou. Tá? Vou deixar ele na cor branca. Ele se destaca bem aqui dentro. Olha só. Tá vendo? Posso personalizar. Gente, põe na sua cabeça, tá? Deixa eu te falar uma coisa, tá? Desculpa a palavra, tá? É... O que é que acontece? O Pinterest, ele é uma rede. Ele é um navegador. Ele é um navegador visual. Então as pessoas vão navegar. Se você não fizer algo diferente. Ou seja, você tá no oceano de conteúdo visual. Se você não fizer algo diferente, que chame a atenção, que se destaca, você não vai ser visto. Tá? Você não vai ser visto. Então faça algo que de fato chame a atenção. Então tente personalizar que não fique uma personalização poluída. Mas que fique legal, que fique show de bola. Beleza? Beleza. Então tá aqui. Vamos tentar colocar mais algum efeito aqui. Ver se a gente consegue dar uma melhorada nesse pin. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui um verde. Se eu coloco um verde aqui. Beleza. Ver se a gente consegue aumentar. Vamos ver aqui. Beleza. Tá bom. Ver se a gente consegue aumentar alguma coisa aqui. Desfoque. Não dá. Cadê? Tá ok. Beleza. Tá bom assim. Tá ótimo. Beleza. Show de bola. Vou até colocar uma setinha aqui. Vamos colocar uma setinha aqui pra acabar deixando o negócio mais chamativo. A seta vai fazer com que chame mais atenção ainda. Tá aqui. Como posso vir aqui também nas minhas imagens. Das imagens. E colocar aqui setas. Setas. Tá ok. E aí setas vão aparecer aqui. A gente vai agora fazer o quê? Vamos colocar uma setinha aqui. Beleza. Vamos diminuir aqui. Vamos rodar ela. Ajustar ela, né. Vamos deixar ela aqui. Deixa eu tentar pra ajustar novamente. E vamos colocar aqui nesse cantinho aqui. Vou deixar ela aqui. Aqui assim. Ou seja, ele tá apontando aqui. Ou seja, tá frisando. Meu olho vai frisar nesse vermelho. Entendeu? E com isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu... Que a pessoa veja esse pin e já ele clique. Beleza. Então basicamente isso. Vou agora baixar. Tá. Vou colocar aqui. Baixar aqui. Baixar essa imagem. Vamos pegar aqui agora. Deixa ele terminar de baixo. De otimizar a imagem. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 20 receitas, né. 20 receitas de bolos no pote. Beleza. Vou clicar em salvar. Vou vir agora aqui no meu Pinterest. Vou vir aqui em criar. Vamos aqui pra parte de iniciar pra você ver como é que funciona. Eu venho agora aqui em criar. Criar um pin. Posso pegar. Se eu clicar aqui, ele vai entrar no meu computador e procurar na parte. No meu caso, como a minha imagem tá dentro da luz aqui, é só pegar ela e arrasta e solta aqui. Olha como ficou a nossa imagem, tá? Vou colocar aqui agora também. 20 receitas de bolo no pote. Aí agora que acontece. E vou frisar agora só as top receitas. Entendeu a visão da coisa? Vou colocar aqui também. Vou colocar aqui agora. Deixa eu só ver que meu cachorro tá latindo aqui. Beleza. Aí que acontece. Vamos lá então. 20 receitas de bolos no pote. Só as melhores, tá? Receitas. Para você vender muito, tá? Beleza. Aqui é o que acontece. Coloco mais um... Posso colocar mais um pouco. Vamos ver o que a gente colocou aqui, tá? Receitas de bolos no pote. Que fazem muito sucesso. Beleza. Foi muito sucesso, tá? Sucesso. Beleza. Show de bola. Sucesso. Que pode te gerar... Bom, tá? Aqui para gerar ainda não. A gente pode colocar tanto para quem vai vender ou para as pessoas que vão usar no dia a dia, tá? Muito sucesso. Vou colocar aqui em casa, beleza? Beleza. Fechei aqui. Vou colocar aqui... Colocou aqui. Vou colocar aqui hashtag relacionado. Então, o que você vai fazer? É... Gerador de hashtag, tá? Vou vir aqui agora. E vou colocar aqui receitas de bolo, tá? Ou receitas de bolo no pote. Isso é opcional, tá? E aí, eu coloco aqui... Bolo no pote. Vou dar enter. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar aqui, no mínimo, umas 10 hashtags, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui bolo, cake. Beleza. Vou pegar aqui tudinho. Depois eu separo lá. Vamos lá, então. Vou colocar aqui. Tá bom. Se não passou, eu posso te deixar. Agora que vem o meu link de afiliado, tá? Nesse caso aqui, eu posso pegar um vídeo do YouTube. Beleza? Um exemplo... Vou pegar aqui se eu tenho alguma coisa aqui. No meu site aqui, eu não posso. Por que eu não posso no meu site? Porque esse site aqui, ele está de um outro site. Então, esse site não está vinculado, tá? Então, entrega o site está vinculado. Então, como não está, eu não posso estar utilizando. Eu estou utilizando ele aqui. Então, eu posso vir aqui no outro canal, no outro vídeo meu. Lembrando, uma coisa importante, pessoal. Se você, ó, segue nossos parceiros aqui abaixo desse vídeo, na entrada do canal principal, vai ter nossos parceiros. Tem aqui a nossa amiga Agnal Media. Eu vou vir aqui no meu canal pra você ver. Então, segue nossos parceiros. São pessoas que traem conteúdo de alta qualidade, que vai te ajudar a crescer no marco digital. Ou seja, segue eles aqui. Tem ele, tem seu Jair. Tem bastante gente aqui, canal de parceiros. Deixa eu voltar aqui pro meu canal. É meu canal. E você vem aqui, tá? E segue esse canal de nossos parceiros aqui. Beleza? Está aqui abaixo. Como você pode vir aqui. Vai ter aqui, por enquanto, dois canais. Tem ele, dois canais que eu estou adicionando mais tarde. Tem aqui ideias de negócio, que é do nosso amigo. Ideias de negócio, tá? Nossa amiga Jair. Tá amigo Jair. Tá? Faz parte da nossa mentoria. E nossa amiga Agnal Media, fera em mídia social. Ou seja, em mídia social, em imagem, tá? Em mídia mesmo, né? Então, também vou deixar o link do custo dela aqui na descrição. Vai que você tem interesse também em comprar o treinamento dela. O cara é top demais. Vai ter que se você vai se tornar fera na parte de mídia visual, tá? E você pode até montar uma agência de mídia voltada para as redes sociais, utilizando o método dela. Beleza? Sem muita enrolação, vou vir aqui agora no YouTube. Vou procurar aqui um do meu canal. Vamos ver aqui. Tem um canal aqui, que é de Churro Gourmet. E lá dentro tem conteúdo meu. Nesse caso aqui, você pode ver aqui, ó. Esse canal aqui é meu. Tem mais de 8 mil inscritos. E vou vir aqui nos vídeos. Vou pegar aqui um produto relacionado à culinária, tá? Ok? Vou procurar aqui embaixo. E eu posso estar divulgando isso aqui. Então, você vai fazer o que você pode ajudar, fazer a junção e fazer o seu canal crescer ainda mais, tá? Você pode... Vamos deixar até aqui. Vamos procurar aqui o vídeo. Vou pegar um vídeo de culinária, tá? Tá aqui o vídeo. Tá ok. Vamos abrir ele aqui. Nesse vídeo aqui, eu vou poder colocar aqui o meu link de bolo no poste. Como você pode ver, tá aqui o link, tá? Então, eu pego aqui o link do vídeo. Como eu não posso colocar o site lá, minha parte de venda. Pra você colocar a parte de venda, você teria que vincular. Isso fica pras próximas aulas. Essa aqui é a ideia de como você gerar tráfego para o seu conteúdo de PLR. Ou seja, seus produtos PLR ou seu produto, tá? Vamos ver aqui no Pinterest agora. Vou colocar aqui o vídeo. E prontinho. Tá publicado o nosso conteúdo, tá? Vamos ver como é que ficou na vitrine do Pinterest. Beleza? Show de bola. Publicado. E vamos ver como é que ele ficou. Olha só como é que ficou no Pinterest, tá vendo? Show de bola. Se eu clicar aqui, vai pra onde? Pro YouTube. Então, a pessoa acabou de assistir o conteúdo lá. E a chamada pra ação e acaba comprando o seu produto. Ou seja, se ter ideia, gera muito tráfego isso aqui, tá? Vai por mim. Beleza? Pessoal, esse aqui eu queria passar pra você. Tá tudo na prática. Você pode ver. É quase meia hora aqui de aula. O vídeo, tá? E o que é que acontece? Então, faz o que tem que ser feito. Você quer lançar o seu produto? Aqui na descrição desse vídeo tem um site que você vai encontrar tudo que você precisa pra comprar seus produtos, tá? Esse site, é isso aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. O abrisado aqui pra você ver. Olha só que o site top. Tá? Tem muita coisa, tá? Muito produto mesmo. Olha só. Olha a quantidade de produto que tem aqui. Ninja PLR. Depois você pesquisa aí Ninja PLR. Tá ok? Hoje o link tá aqui na descrição desse vídeo. Você vai receber mais de 200 artigos, tá? E-book, a rua. Olha só a quantidade de e-book. Tem aqui muito e-book. E é entre 200 e 1.300 e-book já traduzido. E é plug-in, página de venda. Inclusive, imagina você. Olha só. Olha só esse modelo de página de venda aqui. Olha só. Imagina você fazer uma compilação, tá? Imagina você fazer uma compilação. Presta atenção. Você fazer uma compilação de papinhas para beber e você lançar seu próprio produto de papinhas para beber. Olha só isso aqui, ó. Essa página de venda pode ser sua. Essa página de venda pode ser sua. Exatamente. Essa página de venda pode ser sua. Olha que top essa página de venda. Você só precisa editar de acordo com o seu produto. Imagina você fazer uma compilação de receitas de papinha para beber. Só para monetize, eduze ou outras plataformas aí. E com isso você já começar a ter seus afiliados. Você ser dono do seu próprio negócio. Ou seja, do seu próprio produto. Deixar de se afilar. Cara, deixar a gente não deixa. A gente tá sempre divulgando as coisas muito interessante. Mas você ser produtor, cara, é outro nível, tá? É venda todo dia. De fato, eu hoje consigo vender todo dia. Beleza? Gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se você vai. Se você não é inscrito, se inscreve. Se inscreve. Você vai perder nossos conteúdos, beleza? Eu vou ficando por aqui. E para você me ajudar, tá? O que é que você faz? Compartilha na sua rede social. Tenho certeza que, cara, não vai te atrapalhar em nada. Você compartilhar esse conteúdo com o seu amigo. Porque eu vou compartilhar no WhatsApp. Ou na sua rede social, beleza? E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou ficando por aqui. 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 E aí, eu vou ficando por aqui.